Bom dia, sou bom dia. Vocês estão bom? Eita, porra. Não, não, não. Calma aí. Nossa, que perigo. Quase começou uma partida de ranking no LOL, mano. Ai, que perigo, velho. Nossa, que perigo. Isso não se faz, cara. Eu acho que vou ficar calvo. Nossa, vou... Não vou ficar bem calvo, não. Ô, mozão! Eu vou ficar o quê mesmo? Careca, né? Cadê o bagulho? Deixa eu ver como é que é a toquinha que eu vou ficar careca. Claro que não é surpresa, todo mundo sabe. Não, que surpresa o quê, cara? Não, porra. Tá louca? Achei que era surpresa? Nossa, cheio de pó? Sério? Fiquei sabendo que a última noite foi triste não seriamente o Last Shark. Me fuderam, Step. Me fuderam, cara. Me derrubarão, cara. Deixa eu ver. Cheio de pó? Aqui, ó. Nossa, sacola de látex. Tá ali, tá ficando seis meses. Nossa, sacola de látex, mano. Fando em triste financeiramente, vou abrir o Last Shark aqui até, mano. Tchau, tchau.